Oi gente, hoje no vídeo eu vou falar pra vocês a importância de fazer a nutrição capilar. Então a nutrição capilar nada mais é que uma das fases do cronograma capilar, onde você vai usar óleo no seu cabelo. Então, eu sempre costumo usar o óleo de coco, sempre, 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 eu uso ele, tanto pra humectação, quanto pra fazer a hidratação na fase de nutrição. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço, então vocês podem perceber que o meu óleo de coco, ele tem textura, porque como aqui na minha cidade é um tempo assim meio frio, é dificilmente ele derrete aqui na minha cidade, é muito difícil mesmo. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, que eu passo, gente, sempre antes de passar eu passo assim ó, pra dar uma esquentada e ele dissolver na minha mão, ele dá super certo, eu não esquento ele antes de botar na misturinha. Tá, então a nutrição capilar, ela é importantíssima. Sabe quando você morre de fazer a hidratação do seu cabelo e nunca vê resultado? Justamente por isso, porque a hidratação ela vai repor a água, a água no fio do cabelo, né? Já a nutrição, ela vai cumprir seguro nesse processo que você fez anteriormente. Então por isso que é muito importante você fazer a nutrição capilar, porque é ela que vai ajudar na hidratação, então é super muito importante. No vídeo eu vou deixar, vou dizer como que eu fiz cada processo. Vou deixar escrito, porque é melhor pra não ficar rolando bastante, né gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o vídeo foi esse. Espero que vocês façam a nutrição capilar no cabelo, porque é muito importante. Vai deixar o seu cabelo totalmente diferente. Eu sempre gosto de usar o olho de coco pequeno, meu cabelo não pesa e não fica com cheiro nem nada, gente. É ótimo, maravilhoso. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe. Clica no gostei, se inscreve no canal. E tchau.